adivinha só aonde nós estamos num motel e por que nós estamos aqui repórter mesmo hoje nós vamos fazer uma sacanagem com bolinha um presente de páscoa eu pelo menos considero um dos meus melhores amigos o meu também o que nós vamos fazer o bola vai fingir que tá bêbado que acabou de chegar de uma balada e está aqui no hotel uma mulher não com a sua namorada uma amante e precisa de ajuda para que não seja revelado que está com uma amante aqui o bolinha tá agora numa gravação fazendo aquele clipe de paz gostoso com as mulheres companheiros enfim você vai ligar pra ele agora e vai tentar trazer o cara pra cá e no meio do caminho tem muita sacanagem no carro no meio do trânsito ele vai ficar muito pistola é os malabar é um cara que vai ficar canal que eu não vou contar tudo agora senão vai estragar ele vai ficar muito pistola e aí quando ele chegar aqui tem mais duas sacanagens tem vários mecânicos aqui que vão tirar as rodas do carro dele então ele vai achar que ele não vai poder embora logram finale desta matéria ele vai achar que vai encontrar com o amante olha que ele vai encontrar vai ficar muito pistola um verdadeiro coelhinho da páscoa parabéns gostou do look tá linda só uma voltinha o cabine tá louco gostou pra dizer legal que bolinha vai gostar dessa surpresa eu acho que não era melhor ter trazido frota então está no ar agora o presente de páscoa para o bolinha no pânico na banda tem tudo aqui no motel tem cama ava ava achei que a pessoa transava no chão o rapaziada vou fazer a primeira ligação com bolinha tá vamos ver se ele vai vir me ajudar ou não botar no viva voz aqui ó oi mano beleza beleza nossa velho fiz uma cagada falei para mim que eu ia no evento e meu saí bebê pequeno filha aqui no motel com uma mulher que eu não sei quem é irmão daqui a pouco a pri vai me procurar eu tô eu sei cara mas o que eu vou fazer bolinha tem que me ajudar velho vem me buscar aqui pelo amor eu não consigo dirigir velho eu tô gravando com as minas mas é rapidinho por favor velho aonde você tá pera vou ver aqui pega eu não sei que é mó motel quilômetro dezessete e uma hora uma hora e boquinha não sai daí mas vai maior demorar como é que eu vou largar a gravação fica quieto aí não faz mais nenhuma cagar não sai daí tchau boa bola mandou bem pra caramba ele vai ficar muito pistola agora eu vou lá pra gravação é aqui do lado tem uma cúmplice lá com ele que é minerato ela vai errar o texto vai fazer um monte de besteira para atrasar a gravação dele para tempo do vesgo chega lá só a gente se encontra no final da matéria hora que ele chegar a grande surpresa legal legal e lá já estamos a caminho agora da banda onde tá rolando a gravação do bolinha para acompanhar de longe a gente vai ficar num switcher que tem uma janela que dá acesso no estúdio que o bolinha está gravando aí de lá a gente vai ver a reação do bolinha com as negações do bom vamos ficar de longe ele não pode nem sonhar que eu tô ali perto não vai desconfiar não tem que explicar o porquê está fazendo as coisas que você só vai gastar sua saliva tempo de reencontrar aquele que amamos é a frase mais fácil do que na páscoa vou encontrar quem eu vou páscoa tempo de reencontrar aquele que amamos páscoa vamos encontrar tempo de reencontrar aquele que amamos no tempo da páscoa não bom já estamos aqui na porta da banda toma cuidado fecha aí gente vai discretamente desliga a luz aí entrada dos fundos aqui mostra ali mostra ali a gravação lá faz contigo de reencontrar aquele que amamos vai é ai esqueci bom rapaziada que eu vou ligar de novo pro bolinha vou falar pra ele vir em loco todo desesperado com certeza vamos finalizar a vida desse cão parece que o bola tá ligando fala mano já chegou não boleto eu comecei a gravar aqui agora caraca velho vai logo meu não fica quietinho aí eu tô quietinho boninha mas eu vou me velho não é só não atender o telefone eu sei mano mas por favor irmão vem logo desliga desliga o telefone que daí cai na caixa postal e a prensa não se desliga a tia tá dormindo aqui eu não sei nem quem é meu vem logo irmão fica aí fica aí não sai daí tá vai logo vai logo falou ele já tá bravo eu acho que ele vai ficar muito doido hein isso aqui ela quer ver o circo pegar fogo velho vamos aproveitar que ele tá bravo e vamos pedir pro Marcelo é pegar a chave do carro dele pra gente poder instalar a câmera dentro pra fazer o caminho dele mas você pode pegar agora a chave do bolinha pra gente conseguir colocar a câmera dentro obrigada ele vai pegar Marcelo, o Marcelo pegou na chave, é o Marcelo pegando na chave boa aí tá na mão boa Marcelão com a chave do bolinha, valeu ligar de novo o bolinha, tá? vamos lá eu tô com o telefone dele lá 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 é o bola ligando pra ele fala mano, fica tranquilo aí eu não tô mais aguentando ficar aqui eu tô terminando aqui, moleque eu já vou pra ele eu tô ficando... vai logo eu vou largar a matéria agora eu sei mas vai vem, vem rapidinho e volta eu já vou, eu já vou, tá? já vou, fica aí desligou tá pilhado, velho você vai ver a hora que ele chegar você tá dando risado nada, a gente dá uma cenoura pra ele ficar tranquilo bom, obviamente a gente já abriu o carro do bolinha, olha só o que que vai acontecer agora? a gente vai esconder aí uma camerazinha aqui pro bolinha não perceber que está sendo gravado olha quanta bolinha aqui ó aí você acha que ele vai ficar relaxado? eu acho que vai, dependendo do que a gente for fazer com ele ô veiga eu daqui a pouco acho que eu vou ter que tirar a garra sozinho aqui, meu irmão fica tranquilo, vai daqui a pouco tem uma temba pra resolver aí só resolver ajudar um buraco, hein? fica frio, velho eu sou mas eu vou adiantar o máximo que eu conseguir aqui não, não vai, velho daqui da band até o motel temos esses garotos do farol que fazem aqueles malabares o bolinha como é um cara estressado vai ficar mais estressado ainda por quê? mesmo no sinal verde você vai continuar fazendo e deixar ele muito nervoso ele vai buzinar vai tentar ele não vai me atropelar não não eu acho que não segura bolinha, essa é a primeira trollagem não vai te pegar hoje não vai te atrapalhar direto uma coisa no trânsito deixa as pessoas bravas muito com raiva também são os motoqueiros que dão aquela quebrada no retrovisor imagina ele já p**** você vai lá e quer pro retrovisor do carro ele vai botar um ovo se ele brigar, você briga com ele também lógico, eu vou parar a moto na frente do carro dele meu, entrega lá pra ele vai lá, vai lá é pra morder mesmo tá, mas bonitinho por favor, não é pra ficar pesado vai, vai, vai de quatro atrás dele vai, ele vai pra casinha você vai pra casinha tá começando a ficar com medo dessa história mas vambora vou ligar de novo bolinha minha vingança de Fátima você vai ver o coelho do capeta chegar aqui? fala boleta ô mano eu acabei de vomitar aqui, velho tá, eu vou aí eu não tô juro por Deus eu não tenho nem pra quem ligar você é o meu melhor amigo, velho eu tenho que ir embora, velho por favor, vem logo, vem logo desligou na cara nossa vai lá você abandonou a gravação nunca vi ele abandonar uma gravação ele gosta muito do bola mesmo, cara agora tamo aqui, ó tamo esperando parece que ele vai sair Ana Oi Oi, já pode sair pro primeiro farol, tá? o bolinha já tá saindo daqui tá, beleza vou presenciar tudo bem obrigada tá vindo, tá vindo vai, 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 abaixa, abaixa, abaixa bolinha vindo agora, nesse momento vai pegar o carro dele tá bem bravo, cara ele tá bem p***, cara olha a cara dele ele anda rebolando, né, meu? ele dá uma rebolada quando anda olha que bonito primeira vez que eu vim tá saindo tá saindo, tá saindo abaixa, 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 abaixa abaixa, abaixa calma, gente, calma deixa ele sair primeiro dá uma distância e a gente vai vai, 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 vai a emoção agora, dessa perseguição agora a bolinha vai, 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 vai mostra com calma ali, ó agora a esquerda já é o farol no final da rua parece que aqui, ó vai, 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 vai vai, senão a gente vai perder é ali, é ali, é ali, ó é ali, ó, o palhaço, ó ó o Malabares, fica de lado fica de lado aqui, mostra ali, ó o cara no Malabares não vai deixar o Polinha sair vai dar uma treta isso o cara vai ficar tão p*** quando abrir o sinal vai dar uma treta aí ó lá, abriu, abriu outro carro fora e tá querendo ir olha aí, o Polinha ficou p*** bom, ele deve tá chegando aí pelo tempo que a gente já falou com ele, né eu tenho que fazer o inferno na vida desse homem por tudo que ele já me fez eu vou acabar com a vida do Bolinha eu vou acabar com a vida do Bolinha vocês vão ver você já foi muito apaixonada por ele, é isso? pois é, já aprontou muito comigo aí eu tô querendo dar o troco agora eu vou acabar com a vida do Bolinha essa segunda trollagem ele vai ficar muito pistola, velho vamos arrancar o retrovisor ó o motoqueiro aqui, ó ó o motoqueiro ali, mostra o motoqueiro vai arrancar o retrovisor nossa, chutou, chutou ó filha da p*** uma carinha de barba, deve tá p*** pra caramba, cara é ele, Fabião, ele é bora fala, mano deixa eu te falar, tô chegando já, tá? qual parte você tá? pera, pera que eu vou ver que eu não sei pera um pouquinho pera aí, vou pegar a chave ainda bem que você veio, obrigado, viu irmão não, pera lá, tô chegando aí, só não tô nem uma cagada mais já, tô cagada demais pera, eu tinha a ver qual que é, que quarto que nós estamos a chave, a chave pera aí, Bolinha, quarto 15 tá, faz um favor pra mim, consegue? avisa na portaria que eu vou chegar aí o c*** aqui, p***, tá bom não, senão os caras vão precisar entrar vai achar que é suruba você já tá chegando eu já tô, já não posso mais ficar falando que eu tô dividindo, tchau tá, obrigado, irmão vamos nos posicionar, vamos pra cama e vamos avisar na portaria que ele tá chegando, tá? chegando aqui, quilômetro 17 aqui da Raposo já chegando no motel daqui a pouquinho em todas as emoções o reencontro de Bolinha e Ariadne Bolinha, aquela cenoura enorme achocolatada já tá na sua cama te esperando, tá? legal, legal o motel tá ali na frente já, vai entrar vamos nos posicionar aqui o duro desse motel aqui que você anda tanto na hora que você vai fazer as coisas você tá cansado, você não consegue tudo bom? tem um amigo meu, Marcos onde é o S815? a próxima direita seja bem-vindo tirar a roupa ficar pelada o que você acha, Rabir? legal não há não não há não há não há não há nem vou sair daqui vou sair daqui Aqui, mano, aqui no quarto. Estou aqui. Aqui no quarto. Abre aqui, abre aqui, cuidado. Vem cá, vem cá. O pessoal tirando o pneu. Meu amor. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Está me zoando? Não, não estou. Preciso provar a tua amizade. Fiquei muito feliz de você ver eu não buscar, de verdade. Obrigado. Para a minha gravação. Meu melhor amigo está aqui, gente. Quebraram o retrovisor do meu carro. Como quebrar o retrovisor? É sério que é isso? Ah, meu, vai tomar uma... E foi, velho, é surpresa, meu. Eu larguei a matéria, vai ficar me estressando, está muito preocupado com você. É surpresa para você, bolinho. Vem cá, Feliz Páscoa. Qual o problema? Espera aí, irmão. É Páscoa. Qual é o que é a ponte da Páscoa que fez eu largar a matéria? Não fui eu. Faz essa p... Você é meu amigo, velho. Espera aí, bolinha. Espera aí, velho. Está descendo, está descendo. Vai, vai, vai. Não vai embora, irmão. Gente, para você. Vem cá, é sério. Meu Deus do céu. Ah, que isso não é pra enfiar no vento seu. A bola está viva ainda? Sério. Um dia você vai ligar para mim, você vai estar fudido. Você vai ligar para mim, aí você vai ver se eu vou, sou trouxa. Não, mas você tem que ir, velho. Não vou, mas você vai me arrumar nunca mais. Você vai embora? Espera aí, meu. Vou ficar aqui, vamos fazer a p... Eu, você e ele. Pela. Vamos? Não. Fazer p... Espera aí. Eu sei que você está bravo. Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do José. Será que ele é? Será que ele é? Boliga! Será que ele é? Bolsa Nova! Boliga! Feliz Pascua, Boliga! Feliz Pascua, Boliga! Feliz Pascua, Boliga! Qual cabelo dele? Qual cabelo dele? Espera aí, Bolinha! Gostou do presente de Páscoa, Bolinha? Gostou do presente de Páscoa? Ah, do outro! Oxe! Que é um frouxo! Gostou do presente de Páscoa, Bolinha? Você vai como ir embora para casa agora? Como é que você vai embora para casa agora, Bolinha? Quer que eu chame um táxi aqui, Bolinha? Você está f... Calma, vou com ele. Calma, Bolinha, calma. Ele vai tomar no bolinho de seu f... Cabral. Embora a pé e pula o seu f... Você está f... A culpa é minha agora, só para mim. A bola é teu amigo, pô. O cara vai embora a pé, velho. Espera aí, Bola. Vai, pega um táxi para ele lá, pô. O cara foi embora a pé, velho. Ah, ele gostou. Você viu que ele deixou ficar passando a mão nele, chegar a pé. Ele gosta. Daí é tudo charme do Bolinha. Essa foi a trollagem com pânico com Bolinha. Palmas para a Ariadina, que ela atuou muito bem. Palmas para ela. Obrigado, Bola. Vou tomar tanto, vou até ir embora. Obrigado, Bola.